Olá, pessoal! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Resident Evil Notabase. Eu sou a Monique Alves e hoje eu vim tentar responder uma dúvida que muita gente tem. Gente, sério, eu acho que eu recebo pelo menos uma vez por dia essa dúvida nas minhas redes sociais, principalmente no Instagram. Vocês podem seguir o Instagram aqui e se você quiser, você pode me mandar a sua dúvida por direct e eu respondo, eu recebo essa dúvida muitas e muitas vezes. Então por isso que eu resolvi fazer um vídeo, que aí assim, quando alguém me perguntar, eu já mando o link do vídeo e eu acho que fica muito mais bem explicadinho dessa forma pra vocês. A questão é, Monique, por onde eu devo começar? Por qual Resident Evil eu devo começar? Muita gente me pergunta isso ou a sua variante, que é, comprei o Resident Evil Origins Collection, que é aquele pack que vem Resident Evil 0, e o Resident Evil 1 Remake. Por qual dos dois eu começo? Antes de responder essa dúvida, eu vou pedir pra você já se inscrever aqui no canal, que me ajuda pra caramba, gente, inclusive me estimula a responder outras dúvidas de vocês. Já deixa o like também e me ajuda demais também o seu compartilhamento. Então já compartilhe com seus amigos, inclusive com aquele amigo que tá com essa dúvida aí. Por qual que eu começo? Tá lá o jogo encalhado, num jogo que comprei, mas não joguei. Baixei lá do Game Pass, ou peguei na Plus, mas não joguei, porque eu não sei por qual que eu começo. Então já manda esse vídeo pro seu amigo também, que eu vou tentar responder. Lembrando que a tentativa de responder não é uma verdade absoluta. É mais um, o que eu faria na sua posição. Gente, a minha recomendação sempre, 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 sempre é começar pelo 1. Nossa, mas o 0 não vem primeiro? Não, beleza, gente. Eu acho assim, se você já tem uma familiaridade com a franquia Resident Evil, e você quer jogar pra pegar cronologicamente o início da história, você pode começar pelo 0. Mesmo assim, eu ainda recomendo você começar pelo 1, e eu vou explicar o porquê. Quando você não tem familiaridade com a franquia, e você tá lá com o 0 e com o 1, ou então você não tem familiaridade com jogos em câmera fixa, eu vou recomendar você começar pelo 1, porque eu acho mais fácil. Eu acho que o 1, em comparação com o 0, porque o 0 não tem baú, eu acho o 1 bem mais fácil. No 0 você tem que cuidar de dois personagens. No 1 você tem que cuidar do seu, né? E às vezes pode não ser ali tão fácil e tudo. Mas eu acho que pra você pegar mecânicas, até porque as mecânicas do 0 e do 1 são muito parecidas, eu acho melhor você primeiro se adaptar com o 1, pra depois você encarar o 0, porque o 0 ele é bem mais desafiador. Se você começar pelo 0, tem chance de você dropar. E aí você não jogar nenhum 1, porque você vai olhar pra ele e vai dizer Nossa, mas ele é muito difícil, a Rebeca, só do zumbi respirar perto dela, ela já fica no cálcio, não tem baú. E aí você acaba ficando desestimulado a jogar o 1, por exemplo, porque você acha que o 1 é parecido, ou é igual, tem o mesmo sistema, sabe? Então, geralmente, eu falo, começa pelo 1, se adaptou com o 1, terminou o 1 de boas e tal, aí você vai pro 0, porque eu acho que vai ficar mais fácil pra você. Se você começar pelo 0, é capaz de você dar uma broxada e você não querer nem tentar o 1, porque os dois têm um sistema de câmera e de movimentação muito parecido, mas ele tem, os dois têm estruturas muito diferentes de jogabilidade em si. Então, vai primeiro no 1, depois você joga o 0, porque o 0 é bem mais desafiador. E aí muita gente também me pergunta assim, Moni, eu quero entender a história, por qual que eu começo? Pelo 0 ou pelo 1? Mais uma vez, gente, olha, aí vai depender muito da sua intenção. Eu começaria pelo 1. Eu sei que o 0 vem antes, mas sabe por quê? Porque quando você joga o 1 e você joga o 0 depois, você vai pegar vários insights enquanto você tá jogando o 0, e isso vai impedir que você durma, porque o 0, ele é um jogo com um ritmo mais lento, ele é mais longo, desnecessariamente mais longo, eu acho que o 0 não precisa ser tão longo, mas ele é, e ele é o que ele é, gente. Então assim, quando você tá jogando, você joga o 1 primeiro, e aí você vai ver a Rebeca e tal, e todo o desenrolar ali do Enrico e tudo, e aí você vai jogar o 0. Na hora que você tá jogando o 0, você vai assim, Ah, então é isso, não sei, não, 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 entendeu? E aí você vai pegar esses insights que vão complementar a história do 1 pra você. Se você joga o 0 antes e você joga o 1 depois, primeiro você fica com sono, brincadeira, desculpa, fãs do 0, desculpa, tá? É tudo, eu gosto do 0, tá? É uma brincadeira, a gente brinca com quem a gente ama também, eu brinco com o meu marido o tempo inteiro, né, gente? Então é isso, brinco com a minha mãe, tá? Enfim, então, o 0, você vai terminar ali, aí você vai jogar o 1, tipo, você não vai ter esse mesmo insight. Então eu sempre recomendo, começa pelo 1, depois você vai pro 0. Seja a primeira vez que você esteja jogando, ou seja pra você rejogar e tentar pegar a parte de história e de lore, pra você tentar entender, né, as camadas de história. É a minha recomendação, não é uma verdade absoluta, então é mais respondendo a essa dúvida que muita gente me faz. Mas me conta aí nos comentários, por qual você acha melhor começar, por qual você começou, se você também já fez isso de ah, eu quero entender a história, cronologicamente, então como é que eu faço? Eu jogo o 0 primeiro ou eu jogo o 1 primeiro? Ou também, ah, comprei o Origins Collection, não sei por qual que eu começo, pelo 0 ou pelo 1. Então me conta aqui embaixo se eu ajudei, ou por qual você começou, quando você comprou e tudo mais. Me conta aí tudo que eu quero saber, tudo, todos os babados. E gente, eu aproveito pra pedir desculpa se eu não estou respondendo os comentários de vocês. Eu andei meio afastada de redes sociais e também dos comentários do canal do YouTube, porque às vezes tem alguns comentários não muito legais, e quando você tá num momento que você não tá muito legal, esses comentários podem não reagir de uma forma muito legal em você também. Mas saibam que eu leio tudo, e comentários ruins eu deleto, porque eu não sou obrigada, né gente? Meu canal, minhas regras, e se, sei lá, o pai e a mãe não deu educação, não sou eu que vou educar, sabe? Mas eu leio tudo, juro, e eu vou tentar pelo menos dar mais coraçõezinhos nos comentários pra mostrar que eu tô lendo, tá? E mil desculpas por isso, mas... É a vida. E se esse vídeo te ajudou de alguma forma, não esquece que você pode contribuir com a continuidade do nosso trabalho, sendo um padrinho ou madrinha em padrinho.com.br barra Resident Evil Database. A partir de um real por mês no cartão de crédito, você também pode ser membro aqui do canal do YouTube, clicando no botãozinho Seja Membro aqui embaixo. Se não tiver o botãozinho, tem um redirecionamento aqui, e o link também na descrição. A partir de R$2,99 por mês, você tem acesso a vários benefícios, inclusive nossos emotes. Cadê os membros usando os emotes aqui embaixo? Deixa eu ver os emotes aqui embaixo, me mostra! E a gente tá fazendo lives lá no site roxo, de terça, quarta, quinta e sexta, às 19h, horário de Brasília. Às vezes pode mudar, então me segue no Instagram, que eu sempre aviso nos stories. Quando vai ou não vai ter live, então fica ligado por lá. E aí você pode ser sub por R$7,90, o valor do sub mudou, tá muito mais acessível agora. Então você pode ser sub por R$7,90, ou então, se você é assinante do Amazon Prime, você pode dar um sub, incluso no pacote, pra gente, ou pra um canal que você goste muito. Se esse canal for o Database, eu vou ficar muito feliz, de verdade. Eu vou ficando por aqui, um beijo pra todo mundo, até o próximo vídeo e tchau! E aí Amém.